Aê Renato, preparando. Vai sair. Minha jangada vai sair para o mar. Vou navegar. Vamos abastecer o poçante. Estamos na Lagoa de Uraú. Renato desembolsou uma grana. E vai pilotar por 12 minutos neste belíssimo jet ski pela Lagoa de Uraú. Estão falando com essa moça aqui. Vai ligar um mico. Se não for um mico, um calango. Pelo menos um calango. Olha, o nosso guia estava fechado. Nossa, o bicho estava com sede. Aê Renato. Aê Renato. As considerações iniciais para a TV jet ski. Isso aqui é 3 dias. Vamos ver se ficou na posição. Isso. Cuidado, hein? Preste atenção, hein? Olha que você bebeu aquela água da fonte. É, né? Ah, é verdade. É a água da fonte. Apareceu dinheiro. Não vou te enganar não, mas esse filminho vai para o YouTube. www. chats skelezinot variation Colombia www 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 Seu dá mais direto para ver rica aí também. Você está aqui na foto ou não? 1860ών. uraspture com quilogramas Doze presente冒 A câarta tem quantas pessoas aí? Do war Quando tiver a Lívia aqui eu vou lá, tá? Vamos prosar, revista náutica, mês de janeiro, garota da capa. Vamos prosar, revista náutica. Vamos prosar, revista náutica. Vamos prosar, revista náutica. Tchau, Renan. Vamos prosar.